Terminou hoje a campanha estadual de multivacinação. Para quem não conseguiu colocar a carteirinha em ordem, a imunização de crianças, jovens e adultos continua nas unidades de saúde. Vitor, de 11 anos, encarou duas vacinas de uma vez, a do HPV e a da gripe. Eu não doer muito, mas dá para aguentar, dá para aguentar, eu estou protegido. O irmão, Pedro, de 9 anos, também tomou picadinha nos dois braços. Missão cumprida. Não doeu muito não, mas o importante é que eu tomei e eu estou bem. O importante é que eu tomei, né? A mãe dos meninos, Cleide, deu o exemplo. Colocou a vacina da gripe em dia, a única que estava atrasada. Aliás, as carteiras de vacinação da família são de dar orgulho. A carteirinha está sempre aqui, sempre em dia. E também vim tomar também da gripe. A gente não pode deixar, né? É uma coisa séria, não pode deixar. Estou sempre aqui, sempre acompanhando eles. E, graças a Deus, tem uma saúde, assim, abençoada. Graças a Deus. O calendário multivacinação inclui doses importantes para a saúde dos pequenos. As crianças recém-nascidas, a poliomielite, pneumo, apenta, muito importante, ameningo, febre amarela. Todas essas são muitas vacinas que fazem parte do calendário vacinal das crianças, adolescentes, HPV, muito importantes. Agora nós estamos com casos de meningite, né? Que está tendo muita procura. Lembrando que os adultos também podem e devem atualizar a carteira. Para os adultos, muito importante também estar em dia com a do tétano, ter as três doses da hepatite, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola. Tudo isso é muito importante. A campanha para a atualização da carteira em crianças e adolescentes com menos de 15 anos está sendo encerrada nesta terça, 31 de outubro, por determinação estadual. Mas ninguém vai ficar sem vacina por causa disso. A campanha está acabando, mas a vacinação continua nas salas de rotina das unidades de saúde e também tem um dia D, programado para 11 de novembro. Será num sábado, nas 37 unidades da cidade, sem necessidade de agendamento. Uma oportunidade para quem não consegue recorrer ao serviço durante a semana. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram vacinados mais de 10 mil crianças e adolescentes em Ribeirão Preto. Jaqueline está atenta ao calendário para manter a família imunizada. Ninguém precisou da picadinha hoje. Estava tudo em dia. Seria muito bom se todas as mães viessem trazer seus filhos e seguissem assim, né? Até porque ninguém quer ver o filho doente, né? E o governo do estado de São Paulo acabou de prorrogar essa campanha de multivacinação. Ela agora vai até o dia 15 de novembro. E como você viu aí, essa campanha terminaria hoje. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 630 mil crianças e adolescentes foram imunizados. E aí